Fim de jogo! O Paulistano vence 99,82 e abre uma vantagem importantíssima vencendo fora de casa. Eu acho que a primeira atitude nossa, a energia nossa, desde o primeiro minuto, né? Eu já tinha colocado pra eles que playoff e final muito mais, é uma corrida de 100 metros. Você não pode errar na largada, no meio e tem que finalizar com o peito estufado, que você ainda pode perder. Fica com o aporte de bola do outro lado, vem bola, viajando no limite! Saiu um pouco do trivial que a gente vinha fazendo a temporada toda. Ele ficou mais minutos na quadra, assim como o Lucas Dias, mas é uma leitura que a gente tem que ter na hora do jogo pra ver se tá funcionando, se não tá. E ele tava funcionando muito bem, porque ele tava com o jogo todo na cabeça. Ele tava percebendo muito bem o que o Moji tava querendo ofensivamente e tava organizando bem a nossa defesa, não só a parte dele, mas a parte dos outros também. O Alin é um armador que dá uma dinâmica boa no jogo, ele é um cara que tem uma saída de bola muito rápida. Então, agregam bastante pra equipe. Cabe a gente ter a humildade, entender, tentar melhorar, mudar a atitude, mudar muitas coisas pra poder fazer acontecer em números ao nosso favor no segundo jogo. Que a gente precisa estar forte mentalmente, que a gente já sabe que é uma armadilha, que a gente pode ter uma acomodação e que isso não pode acontecer. Então, vamos, estamos tentando e espero que não tenha, porque se a gente tiver acomodado e ainda com a dureza que vai ser naturalmente o jogo, jogar com uma equipe como o Moji, a gente tá perdido.